A gente nasce com determinado sexo, certo? Então, automaticamente nos é atribuído um gênero que está relacionado a esse sexo que a gente nasceu. Então, eu nasci com um sexo masculino, por exemplo, me será atribuído um gênero, menino, homem. E, ao longo da vida, eu irei me identificar enquanto homem, enquanto menino. Então, essa será a minha identidade de gênero. E, inevitavelmente, eu terei que sentir a atração sexual por mulheres, certo? Da outra parte, eu nasci com o sexo feminino. O meu gênero atribuído ao meu nascimento será menina, mulher. Inevitavelmente, ao longo da minha vida, eu, minha identidade de gênero será, quando me perguntarem, mulher. E, consequentemente, eu sentirei a atração sexual por homens. Então, quando a gente se identifica completamente com o gênero que nos foi atribuído ao nascimento, é que vem o termo cisgênero. Cis, cisgênero, cis, mesmo. Então, eu me identifico completamente com o gênero que me foi atribuído ao nascimento. E, por ter atração sexual pelo outro gênero neste modelo binário, a minha orientação sexual será heterossexual. E esse que é chamado o modelo cis-heteronormativo. Ou seja, eu me identifico completamente com o gênero que me foi atribuído ao nascimento. A minha identidade de gênero vai estar em concordância a esse gênero que me foi atribuído ao nascimento. E eu sentirei a atração sexual pelo outro gênero binário. Então, a minha orientação sexual será heterossexual.